O ex-vereador da cidade de Souza, na Paraíba, tem habeas corpus negado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi condenado à prisão por receber salário de servidor fantasma. O ex-vereador da cidade de Souza, na Paraíba, foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão, depois que o suposto servidor denunciou que não houve nomeação e que não recebeu quaisquer valores. A irregularidade aconteceu por mais de dois anos e foram desviados mais de R$ 24 mil. O ex-vereador recorreu ao STJ. Ao rebater as acusações da defesa, o relator do habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, argumentou que não houve constrangimento ilegal na condenação e que o aumento da pena foi fundamentado nas circunstâncias do crime, na continuidade da conduta, na quantia apropriada e na exposição indevida do nome da pessoa que foi usada como funcionário fantasma. O ministro destacou ainda precedentes do STJ, que consideram ainda mais grave o delito quando cometido por agente político, porque é considerado que o eleitor depositou nele confiança, esperando uma atuação honesta. Por unanimidade, a sexta turma negou o habeas corpus do ex-vereador. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti